Vamos até Campo Grande? Hoje falo com o Gerson Vassofo, que está novamente lá na Assembleia Legislativa, porque a quarta-feira também é dia de sessão. Passa pra gente aí, Gerson, o resumo dessa sessão de quarta-feira. Bom dia novamente. Opa, bom dia pra vocês, é bom dia a todos do país da Gosto. Quarta-feira, como você disse, é dia de sessão plenária e também é dia de reunião da CCJ, a comissão de Constituição, Justiça e Redação, a comissão mais importante aqui da Assembleia, por onde passam todos os projetos apresentados pelos deputados estaduais. Então a quarta-feira foi bem movimentada aqui hoje e eu começo falando justamente sobre a reunião da CCJ. A reunião foi bastante longa, geralmente ela dura das 8 horas às 9 horas da manhã, porque às 9 já começa a sessão, mas hoje ela durou um pouquinho mais, ela durou até as 9 e meia da manhã, porque eram cerca de 14 projetos abordados pelos parlamentares hoje. E hoje a presidente da comissão, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, ela distribuiu a LDO para o relatório do João César Mato Grosso. Então o João César Mato Grosso está responsável por revisar aí a matéria da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que esse ano tem receita total aproximada de 25 bilhões de reais. Essa LDO, ela define as metas e as prioridades da administração estadual. E a partir disso, então, o governo do estado vai traçar aí a Lei Orçamentária Anual para 2024. E agora falando, Ricardo, sobre a sessão que começou um pouquinho atrasada, como eu disse, a sessão começou por volta das 9h40 e por conta disso ainda está acontecendo aqui na Assembleia, ainda estão no grande expediente aqui na Assembleia Legislativa. Falando um pouquinho do que aconteceu por aqui hoje, hoje teve um protesto na Assembleia durante a sessão, viu? Aposentados, servidores públicos aposentados do estado de Mato Grosso do Sul vieram hoje aqui na Assembleia Legislativa para protestar contra o desconto de 14% nos vencimentos após a reforma da Previdência Estadual. Então, os aposentados estiveram aqui na Assembleia Legislativa para tratar do assunto. A gente sabe também que existe uma comissão aqui na Assembleia para tratar desse assunto, para alinhar esse assunto com os aposentados e fazer essa ponte com o governo do estado. A comissão foi formada em março e é composta pelos deputados Pedro Kemp, do PT, que foi quem trouxe esse assunto à tribuna hoje aqui na Alemes, também pelo deputado estadual Júnior Moc, do MDB, Pedro Pedro Cianeto, do PSD, Rinaldo Modesto, do Podemos e também Gerson Claro, que é o nosso presidente da Assembleia Legislativa, que é do Partido PP. Então, agora que houve esse protesto aqui, o deputado Pedro Kemp levou esse assunto à tribuna e disse que vai começar então as tratativas com o governo do estado e também com a Geprev para ver qual a melhor forma de atender a esses aposentados que estão protestando contra o desconto de 14% no vencimento após a reforma da Previdência Estadual. Eu conversei com alguns desses aposentados que estiveram aqui, então quem quiser saber mais informações, logo logo vai ter uma matéria lá no nosso portal RCN67, Israel. Tá certo, o seu Gerson Vassoff, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cobrindo aí essa sessão movimentada com o protesto dos aposentados, enfim. Mais informações sobre a sessão de hoje, basta acessar o portal RCN67. Gerson, obrigado aí pela sua participação, a gente se vê amanhã aí com mais destaques da nossa querida Campo Grande, a cidade morena, capital do estado. Obrigado, viu? Ótima tarde de trabalho. Valeu, Israel. Bom trabalho para vocês por aí em Três Lagoas e até amanhã.